Eu protejo a minha santa Terezinha. Eu não me lembro de nada, de nada, a não ser de novo. Por isso, muitos têm medo de mim. E ninguém, ninguém compraria. Por que? Eu estou muito. 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 Até me admira, Paula Que você faça essa ideia de mim O quê? Eu? Você não me conhece Puxa, olha Eu nunca fui à Quinta da Boa Vista As outras Iam Me convidavam Mas eu? Que esperança Não venha, Paula Longe de mim, maldito Sejas Quem fores Eu Te adeio O doutor Junqueira É doido pela valsa número seis Toca a valsa, minha filha Pelo amor de Deus Toca Paulo Eu te odeio E por que, Paulo? Hã? O que fizeste? Me beijaste? Foi? Querido Ou me traíste? Hã? E quem sabe se consone? Ah, eu só não queria que fosse consone E se já me beijaste? O que seria hoje este beijo? Se não, mano Sensação perdida Por que fizeste uma coisa, assim Uma coisa da qual não me lembro Uma coisa que me separa de ti Ah Ela é muito amiga Educado? Sim, é Sou Não sou Mas ninguém sabe As ganas que tenho De te bater De te estrangular Paulo O punhal Que papai me deu de presente De prata Eu Cravaria em ti Este punhal Sabe, Paulo Eu escondi o meu ódio Eu dissimulava Dia E noite Se bem que eu tinha muita insônia Uma insônia Uma insônia Cravejada De ódio Não, não Que esperança Eu não mataria ninguém Nem mesmo um nome Eu juro Não vou passar Se limpe Eu Não mataria Agora a Sônia É diferente É capaz De tudo Tudo Mas sou nojinho a Sônia A mim não Sônia é isso Sônia é aquilo Sônia tem invocação Pra música Piano Bordado Sônia Precisa fazer Operação de amígdalas Eu também preciso Eu também quero tirar As amígdalas E eu sei Tocar o nosso número 6 Direitinho Sônia já desejou a morte De alguém De quem? Dele, lógico Mas quem é ele? Deve ser um nome casal Ou então Paulo Sim Sônia desejou a morte de Paulo Imagina o Paulo morto Sonhou com um velório Não sei porquê Muito Branco Poder 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 Sonia Dengsa Sonia Canta Transalina Até na câmara ardente de Paulo Quem sabe se na dança Não tropeçaria num Sírio Mas num velório Há sempre um cafezinho Distribuição e alarido de xícaras e pires Meze sőke medelme Hipócrita Mentirosa Bem Eu sei fazer muitas coisas Declamo Ah Eu conheço uns 50 receitas de bolos E uma vez Eu cersei uma calça de papai Tão bem Que nem parecia Ela não desejaria a morte de ninguém Nem de Sonia De Sonia talvez De Sonia talvez Átima ideia Morte de Sonia Mas Sonia ainda morrerá Fala de morrer sim Farei promessa Alguém gritou? Não Gritou sim Fui Não foi Um grito Um grito parecido com o que eu conheço Mas não pode ser Foi coincidência Engraçado Tão parecido Com o meu próprio Grito O que foi? O que foi? Uma moça Mataram uma moça Onde? Uma moça Malsinha Não é a primeira que morre Um homem casado Matou Casado Marido de outra mulher Casado sim No civil e no religioso Com filhos Tinha uma mulher muito boa Dizem Que a vítima Estava tocando uma música Palça número 6 É Não é? Não é? Não é? Não é? Então O assassino veio Devagarzinho Pelas costas Que mais? Pelo amor de Deus Que mais? Não havia Mais ninguém na sala Só Os dois Os dois Os dois Sei A vítima E a seu primeiro baile Tinha Um vestido branco De lantejolas Prateadas Prateadas Parece que teve um mau pressentimento Porque Continue Continue Por que parou a música? Sei O que mais? Então O assassino pediu Mais, mais Sempre mais Sempre, sempre Mais forte E a vítima continuava Não ia parar nunca Então O assassino Mergulhou o punhal de prata Nas costas da moça Gritou Gritou Sei Mas não deu confiança à morte Porque ia tocando mais Porém a cabeça Desabou sobre o teclado Quando apareceu gente Sônia Já estava morta Sônia 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 Disseram Sônia Sônia sim, como não Aquela menina Uma que tocava muito bem E sabia francês Natural Estudando os melhores colégios Incapaz em matar uma mosca Morreu Morreu Enfim, morreu Mas Eu não estou satisfeita Nada satisfeita Ela mandou Ela mandou O seu enteio deve ter sido muito bonito, né E ela própria também Porque as mortas São uma simpatia Digo isso porque manda boa educação Uma virgem Morda entre flamas Larga minhas pernas, Sônia Tu Já morreste Teus olhos Estão cegos dentro de mim Maldita É feio falar mal dos mortos Seu vestido Sim Teu vestido De lantejou As patiadas Já não me percebe mais Escondeste Tua maldade de todos Teu rosto Ninguém o conheceu Usaste uma face doce E altiva Que não era tua Só a morte Viu teu rosto Verdadeiro E último Dançarias Se Paulo morresse Pois eu danço também Que foi? Que foi? Vocês viram o assassino? Quem? O assassino Ai Que coisa Completamente gagá Médico instruído Competente Hoje em dia Os velhos são os piores Vamos espiar Vamos espiar Está ali Deitada A menina Que iludia A menina que iludia todos Parecia Uma jovem santa Branca E sem mágoa Tão frágil Tão frágil Tão fino E aí E aí E aí Eras boa demais Para este mundo Agora Paulo está puro de ti E eu queria Que ninguém te visse mais Nem as flores do caminho Que teu perfil de morta passe Por entre neles céus E onde quer que estejas Onde aráscoa alucinante de forma perna O pai está que nem doido Tia Marga E a mãe Ah, a mãe é bacana Teve 15 ataques Sabe o que me invocou? É que mesmo Querida Mesmo com o punhal entre as costas A gente vai ainda querer continuar tocando Vocação é isso Gravou 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 Nessas ocasiões Eu tenho muita pena de quem fica E eu De quem morre Mas quem tem comparação Eu, hein Claro Porque quem fica Chora E o defunto O defunto Nem sabe que morreu Sempre 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 E o defunto O defunto Afe Afe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Descanse em paz, Sônia.